Milhares de espécies, animais e plantas vivem no planeta Terra. Todos compartilhamos o que chamamos de nossa casa. Seres humanos supostamente são as criaturas vivas mais inteligentes no planeta Terra. Como é possível que a estejamos destruindo? Ainda há tempo para mudar a maneira como tratamos o nosso planeta. Todos podemos agir para criar um futuro que honra o nosso planeta e assegura que as gerações futuras serão capazes de desfrutá-lo do mesmo jeito que fazemos hoje. Você já imaginou um lugar em absoluta harmonia com a natureza? Um lugar escondido onde o tempo parou mais de 100 anos atrás. Este é El Lugar. Um projeto localizado no coração da floresta tropical da Costa Rica destinado a preservar o tesouro inestimável que a mãe terra deu. El Lugar expande-se por mais de 1.200 acres e está localizado em Sarapiqui a somente uma hora e meia da capital San José. Mas o que torna El Lugar tão especial? Nenhuma árvore será cortada. Com somente 0,3% da massa de terra do mundo e 4% das espécies do mundo, a Costa Rica é citada frequentemente como tendo o maior número de espécies por unidade diária do mundo. Em El Lugar, há mais de 600 árvores de 73 espécies. Nenhuma colina será nivelada. Como parte do forte comprometimento em preservar o terreno como ele é, um grupo de expert projetou El Lugar de uma maneira em que nenhuma colina será nivelada, mantendo a mágica e o charme do cenário para as gerações futuras, construindo de acordo com as brisas naturais. Ventilação cruzada Beneficiado pela variedade de colinas e árvores, El Lugar será construído em áreas estratégicas para aproveitar as brisas naturais mais agradáveis disponíveis na região. Isso reduzirá o uso de sistema de ar-condicionado e contribuirá para a eficiência energética, sem vedação da superfície. Todas as construções em El Lugar serão feitas sobre pilares, usando as tecnologias mais recentes para construir sem vedar a terra com concreto. Isso permitirá que a água da chuva escoe livremente pela terra, mantendo a drenagem natural que alimenta os lagos e rios em El Lugar há séculos. Sistemas de tratamento natural de esgoto Usando técnicas de ponta, El Lugar terá um sistema de tratamento natural de esgoto, usando os desenvolvimentos mais recentes de tecnologia ecológica. As raízes de diferentes tipos de plantas e flores substituirão o uso de químicos durante todo o processo de tratamento de esgoto. Sistema alternado de energia de corrente direta Painéis solares e energia ADC O sistema de energia ADC proporcionará a El Lugar eletricidade por meio de baterias que são recarregadas pela energia solar. O maior benefício é o alto nível de eficiência energética alcançada, permitindo o uso de praticamente toda a energia elétrica produzida. Espaço Ao planejar El Lugar, criamos espaço entre as construções e em todo o resort. Espaço é raro, espaço é valioso, e espaço é o que a humanidade requer para viver em comunhão com a terra. Isso é Elugar e é o que chamamos de em comunhão com a natureza.